Fala aí pessoal, beleza? Secarara trazendo mais um vídeo para vocês e eu e minha mãe estamos aqui para agradecer a vocês galera pelos 100 mil inscritos aqui no canal que a gente está inteirando agora galera muito obrigado de coração mesmo pelo carinho pelos comentários positivos que vocês andam comentando muito e galera é um carinho assim que a gente sem palavras galera sem palavras assim eu nunca achei que ia conseguir chegar a 100 mil inscritos 100 mil galera muito obrigado gente e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer mini pipas de vareta galera para você subir em qualquer outro lugar você subir na sua casa mesmo ou você subir no parque ou você subir sei lá enfim para brincar por aí e é isso galera vamos vamos tá ensinando esse vídeo não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal compartilhar esse vídeo e é isso bora para o vídeo galera tudo que eu vou usar tá aqui na mesa se quer papel manteiga vassoura que eu vou utilizar os cabelos da vassoura e o que tá aqui não pode faltar né galera os canetões para gente pintar as pipa bom esse rolo aqui de papel manteiga galera ele em média 8 a 9 reais mais ou menos então é muito barato aí muito fácil e vem bastante é porque o meu já tá acabando mas ele vem muito galera vem muito mesmo eu já cortei um pedaço aqui ó dele pode ver que eu cortei um pedacinho aqui e dobrei duas vezes a dobrei assim e assim galera porque que eu dobrei várias vezes para a gente ter quatro pipas bom e agora vou fazer o seguinte eu preciso medir aqui para ver se vai dar o tamanho dos cabelos cada vassoura tem o tamanho certo de cabelo galera então é não dá para falar assim tem que fazer com 10 cm a não vai fazer com 11 faz do tamanho do das talentinhas do negócio do cabelo da vassoura ó vamos lá vou dobrar aqui mais ou menos e a gente vai medir aqui para ver se já tá você tá grande ó aqui na pontinha eu acho que vai dar para dar uma embarcada não vai dar para dar uma embarcada não tá muito grande vou colocar aqui para ver é ó galera tá muito grande eu vou diminuir pouca coisa é meio pouca coisa ver já tá mais razoável tá razoável aqui já galera ok então dobrando aqui é só cortar assim já eu vou cortar aqui ó onde feito fiz a medida certinha da vareta e agora a gente vai puxar outra vareta aqui para fazer a embarcada da pipa não só precisa de cola né beleza ó vai ficar assim então já vou fazer a medida aqui para a gente cortar mais ou menos aqui beleza bom galera vou tentar fazer aqui o desenho do são paulo vixi mas ela vai ficar mexendo e aí 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 beleza galera a pipa ficou desse jeito aqui tá não fazer outra cor é vermelho preto e branco é bom deixa nos comentários eu quero dizer o que vocês achou desse jeito aqui bom diferente né e agora a gente vai a gente vai colar as varetas eu já separei uma cola aqui e as varetinhas aqui ó o que eu cortei aqui dos cabelos da vassoura ó a maior essa aqui então esse aqui é em borca e esse aqui é a reta a emprega na pipa bom galera vou pegar uns papelzinhos aqui porque a cola não tá secando como eu queria e tá saindo mas pregando aqui esse papelzinho aqui ó vai ajudar vai ajudar a fazer a em borca mais fácil vou embarcar aqui ó passar um pouco de cola aqui ó passar um pouco de cola aqui é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Galera, praticamente tá pronta, né? Só cortar isso aqui, ó. Essas rebarbazinhas que sobrou aqui, ó. Aqui e aqui. Beleza. Tá aí a pipa de vareta do São Paulo. Vamos agora fazer outras e colocar o cabresto aqui. Bom, galera, o cabresto da pipa de sem vareta é diferente das pipas com vareta. Essa sem vareta, essa com vareta aqui, ela é diferente. Então, presta bastante atenção que ela é complicadinha, um pouquinho. Mas, eu vou ensinar, vocês vão entender certinho como é que funciona. Bom, galera, fiz dois furos aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas fiz dois furos aqui. Um aqui embaixo, outro aqui em cima. Assim, ó, pegando todas as varetinhas. E agora eu vou passar a linha aqui, ó. Bom, galera, aí dá um nó, passou a linha. Olha aí, passei a linha. E agora dá um nó. Várias vezes, pra linha não sair. E aí E agora, ou você amarra aqui nessa pontinha aqui, né, que sobrou aqui, ou você faz dois furos aqui, galera, ó. Vou fazer dois furos aqui, ó, com o biquinho da minha caneta que é fino. E agora, galera, vai amarrar aqui, ó. E agora, vamos lá. E aí, o ventinho! Olha aí, o ventinho! Olha aí, o ventinho! Olha aí, o ventinho! Olha aí, galera! Eu vou ir para São Paulo! Eita! O vento aqui está difícil! Eita! Vamos andar ali! Ixi! Ixi! Uma briga de vento aqui agora! O vento dos quatro lados! Eita! 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 O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários também! Para eu saber de onde vocês são, galera! Eu tenho essa curiosidade de saber de onde é a maioria dos meus seguidores! Então deixa aqui de que cidade e estado você é, beleza? No mais é isso! Obrigado por ter assistido o vídeo! E até o próximo vídeo! Fui!